Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto 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 Quica, 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 quica por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Isso é Quirinópolis, Goiás, não grita Mas eu de pula, pula, inseto, até acabar o fogo Enquanto vou, só possível, mandou Brasil, Brasil Enquanto vou, só possível, mandou Poxa, poxa, poxa Enquanto possível, mandou Até acabar o fogo Quicar com força, possível, meu garoto Quicar com força, possível, meu garoto Quicar com força, possível, meu garoto Diz pra muito, agora possível, ninguém sai Já que eu, já que eu, já que eu Enquanto possível, mandou E eu não sei Não, 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 não